O clube não precisa ser o nome mais curto, mas está, digamos, está associado à Beloura Tennis Academy. Para não ser a Beloura Tennis Academy Paddle, nome muito grande, eu escolhi o nome Paddle Beloura. É um nome que está mais curto e mais fácil de comunicação. Portanto, continua a existir, este clube pertence à Academia de Tennis. Pertence sim à Beloura Tennis Academy, sim. Portanto, que se acalmem as pessoas que pensaram que, de repente... Não é, digamos, não é um clube, ou seja, está incluído, está introduzido numa grande academia de ténis e é apenas mais dois campos, se tudo correr bem, vamos crescer. Temos possibilidade de crescer. Pois, porque aqui o espaço não falta. Espaço aqui não falta, temos possibilidade de crescimento. Agora o grande objetivo... Que há dez campos de ténis. Sim, dez campos, digamos, já foram feitos aqui grandes torneios até de nível internacional e agora o objetivo é apostar no Paddle, ser apenas mais uma modalidade desta Academia e agora uma fase inicial, dar a conhecer os campos às pessoas, pôr as pessoas a jogar. Agora o mês de Dezembro vai ser um mês, dar as pessoas a conhecer os campos, jogarem e depois em Janeiro vamos arrancar também com as aulas e eventos também de torneios diários, ou seja, semanais, vamos fazer torneios de todos contra todos e depois vários níveis, agora com a fase inicial, vamos começar assim. Portanto, obviamente, sendo um clube apenas com dois campos, não se pode estar a pensar em fazer torneios de 5 mil a não ser que haja em associação com outros clubes? Sim, teremos que essa questão, digamos que é um passo já assim bastante alargado, claro que é um dos nossos objetivos, mas também temos de ter em consideração que estamos um pouco limitados apenas a dois campos e temos que fazer as coisas de acordo com as condições que temos. Mas de qualquer maneira, dois campos vão ter aqui aulas de Paddle, etc., em que o professor vai ser tu? Sim, eu vou ser o professor, vou coordenar toda a parte do Paddle, aulas, torneios, toda a dinamização do Paddle vai ser o responsável. Aqui esta zona de Sintra-Cascais está tendo uma grande quantidade de campos de Paddle, é uma zona de forte crescimento do Paddle, Cascais e portanto também é da zona de Sintra, aqui vai haver o espírito de concorrência ou isto é apenas mais um serviço que a academia vai colocar, digamos, à disposição dos seus clientes? É mais um serviço, somos mais um clube, não vamos tirar, não queremos de todo tirar clientes a ninguém, o Paddle vive muito disso, ou seja, estamos todos bem uns com os outros e queremos que seja mais um clube onde as pessoas possam passar um bom momento, fazer uns bons jogos e, ou seja, mais uma oferta para os amantes do Paddle. E, portanto, qual vai ser a vossa orientação? Vai ser os tais mini-torneios? Sim, vamos começar gradualmente a introduzir os mini-torneios semanais, agora numa fase excepcionalmente ao final do dia, depois também será analisado a preferência das pessoas e depois, ao longo do tempo, vamos introduzindo mais níveis, começando devagarinho e também fazer isso com mais regularidade. Olha, Gonçalo, portanto, tu costumas estar aqui e isto é um clube muito ligado ao ténis, o que é que as pessoas do ténis costumam falar ou dizer ou comentar em relação ao Paddle? Nós sabemos muito bem a rivalidade do ténis com o Paddle, é sempre aquela coisa de, e aí o Paddle vai-nos tirar clientes, nós não vimos aqui tirar clientes a ninguém, apenas mais um serviço que o clube presta e nós podemos ir jogar ténis, os do ténis podem vir jogar Paddle completamente à vontade, não existe qualquer tipo de rivalidade. Estamos tranquilos. Continua a haver ténis, continua a haver Paddle. Há mais um serviço e esperemos que seja para crescer, para conseguirmos... E isto vai, portanto, abrir na sexta-feira, na sexta-feira vai haver aqui alguma festa especial ou alguma coisa? Sexta-feira, não temos assim nada programado, vamos apenas organizar, eu já estou a organizar jogos, ou seja, com horários definidos, para conseguirmos começar a dinamizar aqui os campos, dar a conhecer e ver as pessoas virem que os campos já estão em funcionamento. E, portanto, já têm página na internet? Sim, já temos uma página no Facebook, Paddle Blora, faço o favor de visitar também toda a atualização diária, ou seja, previsões do tempo, estamos numa zona em que o tempo, ou seja, o vento, chuva, ou seja, temos uns campos descobertos, estamos sempre condicionados com as condições climatéricas. Mas há planos para cobrir os campos? Há planos, ou seja, numa fase inicial vamos ter que, vamos ter que ir com calma, vamos apenas dar a conhecer os campos às pessoas e mais para a frente será um, digamos, um projeto que nós temos que pôr em marcha para conseguirmos rentabilizar ao máximo os campos durante o ano inteiro. E pronto, vou saltar tudo dito e agora, na sexta-feira, a partir de sexta-feira, venham cá visitar os campos da Bolora. Fazer um jogo, convidem-me com os vossos amigos, façam um like na nossa página, Página Bolora. Temos também grupos de WhatsApp, apenas um neste momento, mais para a frente vamos fazer mais. Qual é o número do WhatsApp? 911-462-9577. Mais fácil, mandem mensagem pelo Facebook da Página Bolora e eu próprio adiciono as pessoas ao grupo. Jorge, muito obrigado pela visita, sempre bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado.